Coloca um morador flagrando o momento em que um homem carregava uma caixa Uma caixa d'água na moto, acompanha, é um morador, ó Flagrando o momento em que um homem carregava uma caixa d'água de moto pelas ruas de Macaé, no Rio de Janeiro No vídeo divulgado na internet, é possível ver que em determinado momento a caixa cai sobre o homem Tampando o campo de visão do motoqueiro Mas o homem consegue encaixar o objeto novamente e seguir viagem, olha Ele vai seguindo, abre o áudio aí se tiver, Reginaldo, coloca Não, e ele tá tampando até um pouco a visão dele, né, com essa caixa d'água Aliás, você que gosta de caixa d'água, você que gosta de banheira Sábado agora, na programação da Meio Norte, eu vou estar participando Pode deixar a moto ou dividir comigo Mas é o seguinte, sábado agora vai ter a banheira do Dudu Ou melhor, a caixa d'água do Dudu Nós estamos vendo se vai ser caixa d'água ou banheira O povo vai poder participar, vamos dar prêmio, viu É, vou dar prêmio lá pro povo, eles vão competir Quem vai pegar mais sabonete que alguém E aí você pode participar vindo aqui no Monte Castro